Carta para a Nike de Nisheren Deishonin Nas profundezas das montanhas nevadas vive um pássaro chamado Kanko Cho, que torturado pelo frio paralisante, chora dizendo que fará um ninho na manhã seguinte. Todavia, quando o dia irrompe, ele se esquece das horas de luz morna da manhã, deixando de construir seu ninho. Isso é também verdadeiro com as pessoas, quando caem no inferno e sufocam em suas chamas, desejam renascer humanas e juram deixar tudo de lado para servir. Os três tesouros e atingir a iluminação na existência seguinte. Porém, mesmo nas raras ocasiões em que renascem sob forma humana, os ventos da fama e da fortuna sopram com violência e a luz da prática budista é facilmente apagada. Este é o significado de O bem aos centímetros convida o mal aos metros.